Em nome de Multibromo, Samia Maia Pensei demais e resolvi tirar você do coração Eu quero mais, você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas o alguém voltou pra mim e me tirou da solidão Me deu o amor que merecia o coração E essa pessoa devolver meu viver Pensei demais e resolvi tirar você do coração Eu quero mais, você é só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mas o alguém voltou pra mim e me tirou da solidão Me deu o amor que merecia o coração E essa pessoa devolver meu viver Alô meu amigo Nero Ivânio! Galera do Playout de Ju, um cheiro grande pra você Essa aqui é pra dançar bem coladinho Simbora! Tchau!